Conforme a Ipagre Sirã, a sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens em Xancherém região, mínima de 17 e máxima de 28 graus. A mesma condição está prevista para o sábado com aumento da temperatura, mínima de 18 e máxima de 32 graus. O domingo começa com sol, mas há previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite, temperatura mínima de 18 e máxima de 28 graus. As informações da previsão do tempo têm um oferecimento da Carmen Steffens e da Ideal Veículos.